Vamos com o pokémon mágico que é o super coce coin da Lisa e esse aqui vou diferenciar por causa que eu tive recomendado ali ó não é o tipo principal cara vou fazer o seguinte vou mexer vou montar um time especial e não é o mesmo que eu entrei agora tem esse time aqui que tem ela eu vou editar e vou botar o laula eu estou totalmente no porto com isso vamos fazer diferente né diferente vou botar alguma coisa que eu não tiver só a lisa com o anatomy dela vou usar a vaiola né mas algo diferente se eu perder eu volto com o time nesse vídeo mesmo volto com o time vou ver power mesmo vamos lá trabalho um grande trabalho de equipe odds viu vem com o time temático só tá bom A gente vai com isso! Vamos! 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 Que saudade dessa loja raio chuta! Olha isso, olha a violência! O ruim dele é que ele... Ele enxerga 3 negócios ali, e isso ele não fica complicado! Não vai ficar com isso! Isso ele não fica complicado! Eu acho que vou usar a gelo aqui, da Infectation, se não sair da Copinharia, deixa eu ver se é Copinharia. O Copinharia é interessante para matar o outro ali. Vamos bater, Copinharia. Já recarreguei, vou dar um Psycho Move. Cavaiola, Masculine. Também acho. Tiro da vitória. Boa resultado. O Cycle of Duel. Toma! Eita, ele tem aqui mesmo. Vamos caminhar aqui. Fantástico. E isso aqui. Eu tenho isso! Uh! Uma foto! Agora é a chance! Minha turn agora! Show-lhe sua força! Show-lhe! Um Trap! Tá resistindo bem, cara. Acho que eu vou apelar ali pra... Descarga do... de novo ai, saco move da pra ver que até as peças dela não é muito bom, né? já tinha matado já, dei saco move e não matou não é mata não, quase não é mata não eita, quase foi bom, poderou, né? uma tática diferente ai, ó você tá reclamando que é sempre o Blue e sempre o Blue e não foi dessa vez foi a rola ai, ó foi a rola principal, né? e tá ai, muito bravo esse time ai muito improvisado espero que tenham gostado deixe seu gostei que ajuda muito esse vídeo e até a próxima, né? tchau um forte abraço! tchau 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 tchau